E o GAECO cumpriu mandado nos Campos Elíseos no âmbito da Operação Êxodo, coordenada pelo Ministério Público de Minas Gerais. As investigações miram um grupo especializado em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ordens judiciais de sequestro de bens, imóveis, veículos e valores também estão em vigência. A operação ocorreu ainda em Foz do Iguaçu, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, entre outras cidades. Um homem foi detido em Ribeirão Preto.